Senhores, é um gostoso, é um placer estar aqui. Eu sou o Yano Moreluiz, um xalão bem grande e bem-vindos. Esta é a Escola de Gábala. Ah, Karmá, estamos nesta semana dentro do Sefer Shemot, na terceira paraxá, que vai resultar como um Qeli para a recepção. Justamente nesta terceira paraxá, porque neste Qeli vão baixar sete elementos aqui. Vamos ver esta parte introductoria. Les vai encantar. Se imaginam? Isto de aqui não é o Tikkun Akelali. Isto de aqui é o Tikkun Asohar. Aqui dentro desta vasija, não se vai reparar com a recitação de dez salmos. Os dez salmos são o Tikkun Akelali, que vem de outros grupos que trabalham sobre o processo. Isso é o que se conseguiu dar conta. Olha que beleza. Paraxá, vou na terceira semana dentro do Sefer Shemot. Por que há esta separação entre Tikkun Akelali e Tikkun Asohar? Simples. Simples. É que não tem entendido o que quis falar Rabi Nahman de Bresha. Não tem entendido. Assim de simples e sencillo. E nós trabalhamos para o Qeli a partir do Sohar. Tikkun Asohar. Que são setenta reparações a partir da palavra Bresha. Então, temos aqui para Shabu. Esta é a classe número 4. O párrafo. Reciém. Olha, temos planeado entrar. Reciém o vamos a fazer na segunda parte porque vamos a ver agora. Dentro deste ritmo de Tu Bishba. Aqui temos o arroz. Isto de aqui é o arroz e desde a planta dos pés ou desde aqui vai subir uma sabia. A sabia não vai ser cerebro, coração e hígado. Isto não existe no Sohar. Tu Bishba com esta maravilha seja tanto a parte feminina como a parte masculina. E então, agora entramos na nossa classe. O aluno está podendo observar que seguimos desfrutando deste Rosh Hodesh, mês de Shabbat e todo esse mecanismo se está armando e se está indo a um Birka Tia Levana. Então, agora nós dois temos aqui a estrutura da geometria que ela consiste em esta parte que o aluno está vendo. Para Shabu, a classe número 4, os números que se vão trabalhar é o número 7, número 3, que desta somatória nos liga ao número 10, que está codificado dentro do texto, fazendo referência a plagas, a azotes, a golpes que vinieron sobre Mitzrei. O número 7 pertenece, está dentro da parasha Vayera, que foi a última que vimos. Estão sete plagas e estas três últimas, que está justamente dentro da parasha Vayera. Isso é referência aqui a as três últimas, que são de as langostas, de as tinieblas e da morte dos primogénitos. Então, se arma toda a estrutura, o resultado final das dias. Que quer dizer, toda uma estrutura completa, um árvore completo. Não se esqueça, o árvore somos nós, nos estamos acercando a Tubishva. E o primeiro detalhe que temos aqui, como estamos em guematria também, é que a parasha Bo, a forma como ela se escreve, também corresponde a quantidade de azotes, de golpes, que vão estar descritos em aula, que são três. Então, nós passamos o nome da parasha da transliteração ao hebreu. Então, eu preciso primeiro uma letra Beth. Então, estamos fazendo sobre a linha do telite, ó. Cods, primeiro traço. Bajamos a conexão por o lado da direita e fazemos agora o traço de abaixo. O traço de abaixo vai ser mais largo. Ele vem e passa um pouquinho ali. Isso, estás vendo? Eu tenho a letra Beth e aqui, ó. E necessito... não... não seria a vocal O. Eu necessito uma consonante muda para darme um sonido dessa vocal, esse pontito, pontito aqui que me faz a vocal O. Então, a letra vai ser a Aleph. Isso, está listo aí, ó. Primer traço. Aí vamos ao segundo traço da letra Aleph, que ela vai em inclinação, estás vendo aqui, ó. Inclinação de 45 e vem o segundo traço, exatamente aqui, ó, que é a mesma letra YUT invertida. Então, formamos aqui a palavra Bo. Isso, Bo. É vai, é ir, ó. Ir, onde é para o? E o valor de que matria, a Beth vale 2 e a Aleph vale 1. Se sumamos, temos 3. Exatamente. 3 é o valor de matria e 3 são os azotes que estão descritos em a paraxá Bo. E o passo que eu disse agora, necessitamos estruturar a paraxá Bo. Mas para fazer isso, eu preciso primeiro repasar a estrutura também dentro da paraxá vai e irá, para que podamos fazer uma comparação sobre as duas estruturas a partir dos conceitos de matria. E para que esses elementos, acorde que temos visto a vasija, que vai a ver, aqui adentro vai entrar 7 e vai entrar 3 também. E esta vasija de aca não é É o Tikun Akelali. É o Tikun Akelali. É o Tikun Akelali. É o Tikun Akelali. Esta estrutura segue a sequência de nosso corpo. Neste corpo é um árvore. De a cabeça hacia baixo, se chama o Guf, o corpo. Para intervenir a paraxá vai irá com 7 azotes, aqui abaixo. E do parça, hacia arriba, é o Rosh, onde estão o Guh e o Ahab, onde vai trabalhar a paraxá Bo, que vai ter 3 azotes, que são as langostas, as tinieblas e a morte dos primogênitos. Então, está estruturado sobre a forma de um corpo, de um árvore. E essa estrutura, essa interconexão entre os dois paraxávats, vai irá e vou, consiste em que os 7 primeiros golpes que se deu em Mithraim, têm que ver com o Guf, têm que ver com com o corpo e o ego, que nada mais é que ha-ga-te-ne-i-más-malhut. com o corpo e o ego, que nada mais é que ha-ga-te-ne-i-más-malhut. Isso, aqui tem que colocar uma M de malhut. Então, todos esses 7 elementos, não são em si somente 7 sefiros, não. É ha-ga-te-ne-i-más-malhut. É toda a nossa parte emocional. E tem que ver com o Guf, o corpo. São 7 golpes que nos limpiam, que são dados sobre nossa parte emocional. Não é questão de que em um ano, ou em meses, ou em uma semana logremos todo esse processo. Não. É todo um mecanismo de toda uma vida, porque é a parte emocional. E são consideradas as 7 sefirots inferiores. As sefirots superiores são Kajá ou Jabá, as três de cima, e as inferiores são o Hagá-te-ne-i-más-malhut. Então, para que é esta secção, aqui está vendo como se está armando a guimatria, com toda essa estrutura, representa o corpo. E por isso são 7, porque o corpo em si não tem um elemento sagrado, não tem um elemento místico puro. Se acuerda quais são? Sangre, as ranas, piojos, moscas, as úlceras, os animais selvagens que vêm e o granizo. 7 são, em total, os golpes que se dão sobre nossa parte emocional. E o interessante na paraxá vai, é que a ele inicia no capítulo 6 de Shabbat, onde o Eterno fala, depois da zarça ardente, todos aqueles detalhes, ele fala personalmente com Moshe para enviar-lhe a paró. E é neste capítulo 6, onde está a reanalogia de Moshe. E é aí onde o Eterno diz, vai, eu me apareci, e me fiz visível a Abraham, Isaac e Jacob, que são Reserva, Geburai e Tiferdi. E agora vamos para a paraxá Bo, a estrutura da paraxá Bo. E aí 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 E aí